Dicas, dicas mulher, feito com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto, tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas pra gestante A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher Dicas mulher, sempre a melhor dica Anote esta dica especial Chegou em Ribeirão Preto desde agosto de 2017, uma franquia de sucesso absoluto em São Paulo A Mil e Uma Sapatilhas Camila, o que as mulheres vão encontrar aqui na Mil e Uma Sapatilhas? Gabriela, aqui a mulherada adora sapato, né? Aqui na Mil e Uma Sapatilhas Ribeirão Preto A mulherada encontra uma grande variedade de modelos de sapatilhas E numerações também Camila, e quem quiser também pode ser revendedor das sapatilhas, né? Isso mesmo Gabi, quem quiser ganhar uma renda extra, corre pra cá gente, na Mil e Uma Sapatilhas Ou manda aí no WhatsApp pra gente, pra maiores informações, tá? Renda extra, corre pra cá, vem ser nosso revendedor As sapatilhas mini são apenas 35 reais, qualquer modelo Venha deixar seus pés mais lindos aqui na Mil e Uma Sapatilhas A queridinha das paulistanas, agora em Ribeirão Preto A Dog Banho Fácil é uma estação de banho alto serviço E foi desenvolvida para agilizar e facilitar a hora do banho do seu pet Fortalecendo assim a relação entre o dono e o seu melhor amigo Ricardo, como funciona esse serviço inovador? É, a Dog Banho Fácil é uma plataforma self-service, né? Onde o próprio cliente, ele traz seu cachorro e dá o banho no sistema self-service Quanto tempo dura? É dura de 10 a 30 minutos Temos o shampoo, temos o enxague-shampoo, condicionador, enxague-condicionador Temos o soprador, temos uma pausa para fazer a pré-secagem do animal Auxilia bastante Temos também a opção secador E depois desse processo tem a desinfecção automática da máquina Um momento banhado a carinho Venha conhecer a Dog Banho Fácil É fácil, rápido e amigo A Pronta Flora Garden Center é o maior shopping de flores da região São 20 mil metros quadrados de área Onde você encontra as mais lindas flores e plantas Além de acessórios para a decoração da sua casa e de seu jardim A Pronta Flora Garden Center oferece a você uma grande variedade de plantas e flores Como lírios, rosas, begonhas, orquídeas, girassóis, violetas, primavera, petúnias, samambaias, amarilhas, antúrios E um amplo espaço com lanchonete e estacionamento próprio Na Pronta Flora você encontra vários tipos de plantas e flores Em grande quantidade e variedade para todo tipo de decoração Seja interna ou externa E decoração de festas e eventos Pronta Flora Garden Center Venha conhecer esse maravilhoso espaço Na saída do quilômetro 295 da Ianguera Sentido Cravinhos Na marginal direita Pensou em viajar? Então anote esta dica Mala Cadabra A solução mágica para suas viagens A Mala Cadabra trabalha com aluguel de malas para viagens Malas de vinho Aluguel de casacos para frio E venda de acessórios para viagem Temos vários casacos de inverno Atendendo desde o frio moderado Até o frio intenso Com vários modelos masculinos e femininos Disponíveis em várias cores, tamanhos e tecidos Temos casacos impermeáveis Que protegem contra água e vento Casacos térmicos, mantendo a temperatura do corpo 100% lã E também os mistos Que aquecem e são confortáveis Você já se programou para os feriados prolongados de 2018? Então faça sua reserva E garanta já o seu produto Alugue pelo site Loja Física ou WhatsApp Malacadabra.com.br Todos sabemos que o Sorriso é o nosso cartão de visitas mais marcante Por isso a clínica Inor Pibero oferece odontologia especializada Com tratamentos direcionados para cada paciente Doutor, pacientes que usam dentaduras Que reclamam que ficam soltando Tem alguma solução? Sim, hoje em dia realmente as dentaduras é um problema Porque com esse avanço da tecnologia Os implantes estão sendo muito feitos em consultórios E é muito simples Pacientes colocam de 4 a 5 até 6 implantes E resolvem uma peça inteira Então por exemplo, aquela dentadura que era móvel Que ele usava Que ele não conseguia se alimentar direito com ela Ela fica fixa Fácil para ele se alimentar E para voltar ao convívio social Conquiste um sorriso encantador Venha conhecer a clínica Inor Pibero Mês de férias, mês de viajar Mas é claro que antes você precisa passar aqui Na Biquínis e Companhia E conferir as novidades da moda praia E garantir os looks para o seu passeio ser ainda melhor A Biquínis e Companhia trabalha com as melhores marcas da moda praia Como Lua Morena e Companhia Marítima Além dos biquínis lindíssimos e da variedade Você também encontra acessórios Cheios de estilo e saídas de praia maravilhosas Para arrasar na sua viagem e no seu cruzeiro Aqui na Biquínis e Companhia As peças são vendidas separadamente Pra você montar seu biquíni do jeito que você gosta E atenção porque este mês tem promoções imperdíveis Aqui na Biquínis e Companhia Confira! Peças avulsas a partir de 20 reais Toda linha fitness com 30% de desconto E promoção de melissa Compre 3 melissas e ganhe a quarta do mesmo valor Tudo o que você precisa para curtir o verão Está aqui na Biquínis e Companhia Vem logo pra cá A Peugeot avança com seu plano de expansão E inaugura a concessionária Alma Aqui em Ribeirão Preto Na Avenida Castelo Branco E você acompanha tudo isso A partir de agora no nosso quadro Vale a pena conferir Ao meu lado Alessandro Toniello Um dos empresários do ramo automotivo aqui em Ribeirão Preto Eu gostaria muito de parabenizar você A loja ficou maravilhosa E por que o nome da concessionária Alma? Que bom que vocês estão aqui A gente fica muito feliz com a presença do Dicas Mulheres aqui Alma vem da junção de Alessandro e Maurício Meu sócio Quando a gente montou o grupo A gente pensou no nome e achou o nome Alma legal Além de juntar os dois nomes, um nome forte Dá a impressão de uma coisa que vem de dentro Uma coisa bem legal Falando em Alma também Eu sei que a Peugeot é uma das concessionárias Que tem um apelo bem forte e feminino Pessoal, as mulheres gostam muito E já que a gente está aqui no Dicas Mulheres Quero saber se é verdade E se tem novidades vindo por aí, Alessandro É verdade sim A Peugeot, os produtos da Peugeot tem um design maravilhoso E a mulher, ela se encanta com o design dos carros Além do mais, ela tem um acabamento totalmente prime E isso encanta mais as mulheres ainda Entendeu? E hoje, de dois anos pra cá A Peugeot vem renovando toda a sua linha de produtos Todo o seu portfólio Hoje nós temos a linha de van mais completa do mercado 2008, 2008, 2008, agora em março vamos lançar 5.008 Todos os carros, primes Todos os carros fabricados no Brasil Na fábrica do Rio de Janeiro Então isso tem trazido um volume Do público feminino no nosso concessionário muito grande E você sabe que quem decide a compra hoje Na maioria das vezes é a mulher, né? A mulher e os filhos Então isso nos ajuda bastante Bom, é muito sucesso, Alessandro, parabéns E agora eu já vou passar, falando em mulher Pra mulher dele, linda, maravilhosa Fabiana Teixeira Fabi, muito obrigada pela sua presença aqui Por estar junto com a gente, né? Compartilhando vários momentos gostosos aí E você, por ser mulher Eu imagino que você esteja encantada, né? Porque os carros são maravilhosos É verdade Primeiro eu quero agradecer você, Gabi Agradecer a Lu Ao Dicas Mulher Essa casa que me recebe tão bem Sempre me recebeu tão bem E hoje aqui Nos prestigiando com a presença de vocês Então obrigada a todos Agradecer o público de casa E dizer que a alma veio pra ficar E ela tem sim esse toque de mulher Porque carro Peugeot há muitos anos Já é um dos xodós das mulheres, né? Eu tive na época um 208 E eu lembro que era o carro que todas as mulheres desejavam Inclusive eu E hoje A alma chegando em Ribeirão Preto Pra concorrer forte Ela vem com um atendimento diferenciado Agora vocês vão entender O que é comprar carro de uma maneira assim, ó Tranquila, segura A gente tá aberto aqui na Castelo Branco Quer receber todos vocês Espero que vocês gostem muito O portfólio de carros é maravilhoso Como o Alê bem disse São carros primes Tem tudo a ver com Ribeirão Preto Carros de alto padrão Mas que cabe no bolso de cada pessoa O diferencial aqui da alma É que eles não perdem negócio Tem uma avaliação do seu carro semi novo Muito bacana Um preço justo Então com certeza você vai vir aqui E vai fazer um bom negócio Sair daqui mais apaixonado Ainda mais pela marca E claro, pela alma Parabéns e muito sucesso pra vocês Sucesso é o que eu desejo a todos nós Obrigada e venha conhecer a Alma Peugeot Um novo jeito de comprar carro Aqui em Ribeirão Há mais de 30 anos ensinando idiomas A Wizard possui 3 unidades Para você aqui em Ribeirão Preto Localizadas no centro Na Fiuza E na Ribeirânia Além de 4 centros de idiomas Aqui você fala inglês Desde a primeira aula Lorena, quais as novidades Que a Wizard preparou Para os alunos este ano? Então Gabi Como todos nós sabemos A Wizard É a maior escola de idiomas do mundo Com inglês para crianças A partir de 5 anos E nós já temos a WISPEN Que é a caneta que fala inglês E agora nós esse ano Estamos trazendo duas tecnologias inovadoras Que são o WISME Que é uma plataforma Que mantém o aluno conectado E ele vai auxiliar Inclusive na pronúncia Em casa E nós também temos o WIS Kids O WIS City Que é o pra Kids Que é onde os pais vão acompanhar Toda a atividade das crianças Em sala de aula Agora em casa também Traga o seu filho para fazer inglês Aqui na WIS Kids Além de desenvolver o raciocínio E melhorar o aproveitamento escolar Seu filho será fluente na adolescência Podendo estudar fora do país Fazer intercâmbio Ou conquistar vagas Para o mercado de trabalho Com mais facilidade A hora de dormir É o momento perfeito Para você colocar os seus sonhos em ação E pensar naquilo que você deseja realizar Mas é claro que para tudo isso Será ainda melhor Só se for em um confortável E aconchegante colchão Pro House Fernando, fale um pouco para nós Sobre a Pro House colchões Oi Gabi Vamos falar da Pro House A Pro House é uma rede de franquias São 27 lojas Espalhadas pelo interior de São Paulo Nós temos duas lojas aqui em Ribeirão Preto Na Presidente Vargas Temos o Ajararaquara São Carlos Tem Campinas Ou seja, tem sempre uma Pro House Pertinho de você E fevereiro É mês de promoção É mês de bota fora Tem que vir correndo para cá Porque é mês de comprar produtos De mostruário E ponta de estoque Com até 50% de desconto E parcelamento também no cartão No cartão e no boleto bancário Vamos dar um exemplo? Então vamos lá Tem um produto que é o Posture Comfort Como você está vendo aqui Olha, a solução completa O colchão modelo Posture Comfort No tamanho casal padrão Esse colchão tem molas ensacadas Ele está com um box baú Pistão em suede Ele é muito bonito Está indo junto a essa almofada aqui Para dar mais conforto Preço normal desse produto 3.766 No bota fora Por 2.112 E ainda você pode pagar isso Sem juros Em 12 vezes De 176 reais Ou seja Tem que vir correndo Para uma Pro House E aproveitar essa promoção Essa configuração Que eu estou dando exemplo Está aqui na loja Da Presidente Varga No 391 Esquina com a Conde Afonso Celso Quando se trata De fazer os sonhos Acontecerem A Pro House É a sua melhor escolha Vem pra cá Que tal uma loja de sapatos Que vai até você No conforto da sua casa Fora de horário comercial Ou naquela reunião de amigas Basta marcar uma hora Com as meninas Da 5ª Valentina Chique Chique De Ribeirão Preto Bom, a 5ª Valentina É uma loja de sapatos Diferente É uma loja de sapatos Que vai até a sua casa É uma proposta De venda direta Exclusiva Mais intimista Mais voltado Para a mulher Para a cliente No conforto da casa dela Que ela pode inclusive Experimentar com as roupas dela Bom, e a mulherada Que gostou Adorou os sapatos aí Na telinha Como faz Para comprar Camila Vocês podem seguir A gente Pelo Instagram Pelo Facebook Nos contatar Pelo WhatsApp Ou podem nos ligar Pelo Zoom Que vocês vão encontrar aí Então anote esta dica Conheça a 5ª Valentina Chique Chique Marque já um horário Uma loja de sapatos Exclusiva Para você No conforto Da sua casa Dicas mulher Sempre a melhor dica Há 10 anos No mercado A Timpane Aparelhos auditivos Oferece conforto E qualidade de vida Para as pessoas Portadoras De qualquer dificuldade Auditiva Proporcionando novamente O prazer de ouvir Conheça o Lyric O único aparelho auditivo Do mundo 100% invisível O Lyric É uma obra-prima Da tecnologia auditiva E da microengenharia É um aparelho auditivo Tão pequeno Que você esquecerá Que está usando Ele é menor Que a ponta do seu dedo E não é preciso Trocar a pilha Com ele Você pode dormir E tomar banho Além de praticar Atividades físicas O Lyric Se adapta De forma confortável No seu ouvido Tornando-se imperceptível De qualquer ângulo Para você E para os demais O design E posicionamento Únicos Se adaptam A anatomia natural De seu ouvido Proporcionando uma qualidade Sonora Excepcional Em ambientes silenciosos E ruidosos Façam teste Sem custo A confiança E o profissionalismo Que você espera Estão aqui na Timpani Aparelhos auditivos Vem pra cá Vem pra cá Há mais de 20 anos A tradicional loja Ribinites Comércio de tecidos É a maior E melhor loja Especializada em tecidos Da Avenida Saudade William O que o pessoal de casa Vai encontrar aqui na Ribinites? Você vai encontrar na Ribinites Desde tecidos como Crepes Rendas O linho Que você também encontra aqui Uma variedade Além disso Também a gente Coloca cama Mesa e banho A disposição Nós temos tapetes Cortinas Toalhas de mesa E oferece também Uma consultoria Isso A consultoria Fica por minha conta Nós estamos aqui Pra oferecer a você Uma dica De como usar Qual o tecido adequado De acordo com a ocasião Em que você vai precisar E aí a gente vai personificar O seu gosto Com o modelo Que você pretende Então anote Esta dica Aqui na Ribinites Você encontra Tecidos de qualidade E o melhor preço Do mercado Ribinites Tradição em tecidos Vem pra cá E tá começando Mais um Cozinhando com você Aqui na tela Da TV Clube Band Mas eu não tô sozinho não Vem pra cá Minha parceira Fabiana Tachira Eu tô chegando Também Pra deixar a sua vida Muito mais gostosa Porque quando a gente Pinta no ar É que tem receita boa E a gente vai descobrir Agora Direto aqui do Espaço Gourmet Do Ribeirão Shopping Do Cozinhando Com você Vamos lá Acompanha aí Bora lá E olha quem tá aqui Fabiana O seu El Sabe da onde? É claro que eu sei Seu El O famoso Lá do restaurante Peixinho Muitos anos 45 anos 45 anos Da Luiz Barreto Fazendo sucesso Gente E hoje Seu El Veio cozinhar Pra gente E vai dar a honra Da gente saborear O que Seu El Olha Hoje nós vamos fazer Um filé de São Peter Que na verdade É uma tilata Nós optamos Fazer um prato Bem simples Qualquer pessoa Pode fazer em casa De custo barato E bem nutritivo O que precisa fazer Esse peixe hoje Qual o nome do prato Esse prato Nem nome tem Você é o que inventou Nós optamos Por esse prato Hoje aqui É soltoria Não tem no cardápio No peixe Não Esse prato Não tem no cardápio Mas se ficar bom O pessoal de casa Vai querer no cardápio Você já sabe Você vai correr esse risco É que em 2018 A gente vai ter Algumas mudanças No cardápio Quem sabe Tem prato Cozinhando com você Então na verdade A gente está sendo Meio que uns cobai Eu estou sentindo Eu senti isso Que você vai fazer Um teste Se a gente aprova Nós vamos usar Cenoura Brócolis Chinége A tradicional Cebola Isso aqui é o que? Então Esse ingrediente É um ingrediente Da Amazônia Ele é muito comum É chamado O agrilhão da Amazônia Ele é só Ele é nativo Da Amazônia É só encontrado lá Mas também Não pode ter É insubstituível Mas você encontra Porque algumas pessoas Em São Paulo Estão cultivando Que inclusive A natura Extrai dele o óleo Então ele já veio Para cá Mas não é comercializado E ele dá O que? Ele é um condimento? Ele dá o que? Um sabor diferenciado? Ele dá um sabor diferenciado Inclusive assim Ele dá uma dormência Na boca É bem ímpar É bem ímpar Meio jambu Tem que comer Para se adormecer A boca dela Não Dá uma sensação De dormir Vai adormecer Não vai a boca dela Não vai Não vai 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 gostar Consegui Brincadeira Ó Então vamos saborear Essa delícia Que veio direto da Amazônia Aqui para cozinhando Cozinhando com você Quantos gramas Tem de tilapa Aqui no São Peter? Então nós fizemos Uma porção de 250 gramas Seria uma porção Para uma Generosa Para uma pessoa As etapas É o seguinte Com o peixe É só grelhado Nós vamos utilizar O óleo de coco Nossa O óleo de coco Não vamos fazer propaganda aqui Mas é óleo de coco Mesmo gente É fabuloso Já colocou? Já Não Não, já coloquei um pouco E vamos colocar mais Um pouquinho mais? É apenas para untar a frigideira Posso pôr assim um pouquinho? Ou não, é melhor o senhor colocar? Pode colocar É tão simples de fazer Tá bom Gente, olha esse tipo Bonito, hein? Bem bonito Nessa frigideira Nós vamos fazer o peixe É Numa outra panela Nós vamos fazer um vapor Para fazer os legumes no vapor E uma terceira panela Será feito o arroz com o jambu Então o peixe É como mais que o outro Nós vamos começar pelo arroz Sabe? Ele é pouco refogado E a gente põe o arroz Enquanto o arroz está cozinhando A gente faz o vapor dos legumes Que inclusive nós podemos utilizar a própria O próprio vapor da água do arroz Eu quero aprender isso E aqui nós vamos E quando fica depois os legumes Eles vêm engrelhados com óleo de gergelim torrado Que delícia E para lembrar O azeite do arroz É azeite de oliva Então bora começar a fazer? Vamos Quando o senhor começa a fazer Eu quero convidar o meu povo de casa Para se inscrever Pode começar Para vir cozinhar com a gente Aqui no Cozinhando com Você Aqui é a nossa cozinha No Espaço Bormeiro Aqui no Ribeirão Shop Nossa cozinha linda, né Fabiana? Gente, a cozinha é linda O espaço é maravilhoso Você vai se inscrever Você de Ribeirão Você da região Se inscreva à vontade A gente vai ter o prazer em receber Inclusive de degustar as delícias Que vocês fazem Porque o pessoal da nossa região Estou descobrindo Que eles em casa Cozinham muito Viu o pessoal da nossa região, né? Cozinham Pessoal, então é mais ou menos Um peixe fica de 4 a 5 minutos Naquele óleo quente, né? E aí a gente já pode virar Esperar um tempo igual Pronto a ser servido Gente, tá lindo Olha esse prato Que lindo Maravilhoso, né? Você já começou Não adianta Eu já comi Não, Fabiana Porque já comeu Antes de mim Verdade Gente, divino Seu Elson Vai ter que colocar no cardápio Vamos colocar no cardápio Para essa equipe Começa Verdade Simplesmente maravilhoso, né Fabiana? Infelizmente O nosso quadro está acabando É rapidinho Espero ter dado o tempo De vocês anotarem tudo Caso não aconteça isso Entre em contato com a gente Manda aí no nosso WhatsApp Já aproveita Já se cadastra Já manda o seu nome O prato que você vai fazer E a gente vai ter a honra E o prazer De estar com você Cozinhando aqui, ó No Cozinhando Com Você No Espaço Gourmet E meu Shopping No Dicas Mulher É um prazer ou não é? O pessoal de casa Nossa, é um prazer e uma honra Muito obrigado Obrigado a você, querido Obrigada, seu Elson Um beijo grande Um beijo para todo mundo Uma semana abençoada E como sempre A gente vai ficar aqui No nosso sacrifício Semanal Que é degustar as delícias Do Cozinhando Com Você Vou roubar o seu brócolis, tá? Continue acompanhando O programa Dicas Mulher Um beijo para vocês Uma dica especial Para os bons apreciadores Do tradicional churrasco Dominando a nobre arte do churrasco A Nova Agri-Churrascaria Iniciou uma nova tradição Aqui em Ribeirão Preto Aqui você faz uma viagem Gastronômica Iniciando pelo buffet Com variedade de pratos quentes Frios Passando pelos risotos Até chegar na rigorosa seleção De carnes especiais Desde as mais conhecidas Como cupim Percorrendo até pela famosa Picanha Argentina Aliando qualidade Sabor A um preço justo E para este mês Um preço especial De segunda a quinta-feira R$ 69,90 O jantar casal E de sexta e sábado R$ 72,90 Aproveitem Bons momentos Pedem uma boa carne Então venha saborear Esse delicioso rodízio Que dá água na boca Aqui na Nova Agri-Churrascaria Dicas mulher Sempre a melhor dica Você desistiu Pela falta de tempo Pelas dificuldades Por ter tentado E não ter conseguido Você desistiu do inglês E isso te impediu De ir além Mas a gente não desistiu De você Confie em quem é comprometido Com o seu aprendizado Que tem tudo para tirar O seu melhor E te dar confiança Para vencer Confie Você vai conseguir Wizard Você é bilingue Dicas mulher Sempre a melhor dica Olá Sou Heloísa Pedrosa Uma estudiosa Especialista Sobre comportamento feminino E tenho um programa De Web TV Isso Facebook Canal do YouTube É só você procurar Entre Mulheres TV E o tema Do Outro Lado do Amor Que é o que eu vim falar com você Feliz 2018 E entre muitas diversões O ano começa E o que? Máscaras? Peraí Vamos conversar um pouco mais Sobre o Do Outro Lado do Amor Como vai ser para você A partir de agora 2018 Ano novo Vida Nova Pede Novas atitudes Será que esse não é o ano Para no amor Para os solteiros Casados Solteiras Casadas Já não está na hora De refletir Que mais do que as máscaras Que fazem a gente bonito Nas redes sociais Precisamos tirá-las Sempre que possível Para conhecer o amor Porque o amor Ele não suporta As falsidades Ele não suporta Os fakes Ele não suporta Os surtos neuróticos Que alguns Como muitos Estão aí Vivenciando na prática E se afastando Dos relacionamentos Se você busca O amor Para 2018 Qual é a primeira dica Que eu dou hoje Aqui com você Aqui no Dicas Mulher Fique atenta Para do outro lado Do amor Para Heloísa Pedrosa As máscaras Elas são lindas Durante o carnaval Mas até mesmo Na hora de olhar Olho no olho Elas tiram o campo De visão Tire as máscaras Conheça-se Mais a si mesma Saiba o que você gosta O que você suporta O que você quer Do amor E seja complacente Busque mais Conhecer as pessoas No tempo Não tenha tantos ultimatos Sabe aquela coisa De é agora ou não é Casar ou comprar uma bicicleta Busque entender Que antes de querer o outro Você tem que querer a si mesma E é isso aí Estamos juntos Heloísa Pedrosa Entre Mulheres TV Do outro lado do amor Dicas Mulher Sempre a melhor Dica Somente o maior site De anúncios gratuitos De Ribeirão Preto E região A imobiliária do automóvel Juntamente com a Sonia E veículos Pode oferecer pra você O maior feirão De carros que tem Em Ribeirão Preto E região São carros com pequena entrada E parcelas de 599 Exatamente Pequena entrada E parcelas de 599 Você vai encontrar Diversos carros Todos com garantia Procedência e qualidade E eu O especialista automotivo Vou estar aqui Pra ajudar você Na hora da sua compra Sonia E veículos Imobiliária do automóvel A parceria que dá certo Vem pra cá Dicas Mulher Vem com carinho Tem de tudo Um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio Pode estar aí bem perto Tudo que você precisa É de uma boa dica Dicas Mulher Tem dicas para o seu cãozinho Dicas para a sua casa Dicas pra gestante A melhor dica Para a sua maquiagem Sua roupa Dicas pro bom restaurante Dicas Mulher Sempre a melhor dica Dicas Mulher O guia de compras Dicas da mulher inteligente Dicas Mulher